Música Salve Jumbi! Salve a Serra da Barriga! Agora quero vocês cantando Pra ficar bonito nessa festa agora Fica lindo! Música Com minha guia Sou bom rapaz Olha doutor Com a família Não só ninguém Mas eu tenho que ser Agora vocês cantam De dedo pra fora Quero ouvir! Música Até parece o quê? Música Que fará bonito! Quando a polícia cai Em cima de mim Até parece o quê? Música Chega aela Joga a guia Mas eu tenho que ficar bonito Joga a guia Eu tô Cyrus Música Sou Camelô Acorde o povo, acorde bem Sou um rapaz Sou um rapaz Com a família Olha, doutor É verdade isso Mas eu não sou ninguém Não sou ninguém Mas eu tenho vocês Agora a briga vai parar E a galera vai cantar E quando a polícia cai em cima de mim Até parece o quê? Até parece o quê? E quando a polícia cai em cima de mim Até parece o quê? Então, suas e senhores Toca a mãozinha para cima A esquerda, a direita Até parece o quê? Que fala bonito Até parece Sim, sim Até parece Sensacional Comece o sacer Só vale Se não tá lidando pra fora Com toda a vontade do povo Quero ouvir o meu dos mamães Preciso Salve a sua mãozinha Preciso Salve a sua mãozinha Salve a tua mãozinha Sim Tá gostoso Tá gostoso Menina bacana Que rola Na cama de mamora Na cama de você Que coroa é esse? Olha a menina Que rola Na cama de mamora Penta mamãe Penta mamãe Penta mamãe Todo mundo Com a sua voz Divide pra fora Não rir Vida é louco Que amou Vida é louco Que vestia positiva Meu Deus Tô perdido Joga a mãozinha Joga a mãozinha Joga a mãozinha O seu amor Não é a menina Tchegu-me, tchegu-me, tchegu-me Pal que nasce em todo o season Isso vai ser Na cama de trás A camarabeira vem alto Pro mundo todo a fim Pal que nasce em todo o season Geral que nasce em todo o season Agora ponto dedinho pro céu Domingo ela não vai Domingo ela não vai Domingo ela não vai Domingo ela não vai Eu sei Que eu estou Na terra que subiu nos pormões Domingo ela não vai Mas hoje ela vem Vem hoje E ela vem Um pouquinho da cintura Tô conseguindo A menina que fica pra mim Pega na cabeça Domingo ela não vai 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 Segure a barriga, segure a barriga, segure a barriga, segure. Segure a barriga, 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 segure a barriga Porque ele não vai, porque ele não vai Domiga lá não vai não E tudo que é defesa a gente pega pelo braço Joga lá no meio de conflito Segure o Tiago, amarra o Tiago, segure o Tiago Porque oण June chão é temろう no pedaço Joga na tropeio e mete cima, mete baixo Joga na tropeio e mete cima, mete baixo Segure o Tiago, amarra o Tiago, segure o Tiago Segure o Tiago, amarra o Tiago, segure o Tiago Seguro Tchau Seguro Seguro kau Uh Seguro Tchau Não participem É a dor de moça. O quadro ósseo. E suas duas plantas. Saindo do campo. A dor de moça. 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 Show que boa, lindo 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 lindo. Bate então, vai lá. Isso é fantástico. Se tem o sapo vem arrancar. Sobram o fulcro com o rabo. E fantástico é de novo. E vem o sapo ganhar E todo um folha o trechinho da sacanária A rua de Alívar de Israel E vem o sapo ganhar E todo mundo perder a sacanária E toda a sua tia o trechinho da sacanária E vem o sapo ganhar E todo mundo perder a sacanária E toda a sua tia o trechinho da sacanária Senhoras e senhores, joga a mãozinha na cena Senhoras e senhores, joga a mãozinha na cena